em relação entre eles. Sim. O Renato, hoje teve treino aberto no Flamengo, veja só, pelo menos um tempinho lá puderam, os jornalistas puderam entrar, exceto a reportagem do All, que está sendo censurada pelo Flamengo, por causa da reportagem do Léo Burlá sobre o Ninho Durubu, é bom se destacar, lembrando os tempos sombrios de Eurico Miranda no Vasco, que ele impedia, por exemplo, o pessoal do Lance de ir pra lá, eu trabalhava no Lance, impedia a ESPN de entrar nos treinos, quando eu trabalhei na ESPN também, e agora impede o All de entrar nos seus treinos lá. Deixa eu apenas fazer uma lembrança, porque vocês estão falando de proibição da ESPN e do Lance, isso não foi nada perto do que o Eurico fez com o Extra. O Eurico não somente proibiu o jornalista do Este de entrar, botou no placar de São Januário, em letras garrafais, assim, não compre o Extra, compre o dia, imagina. Exatamente. Até isso o Eurico Miranda fez, entendeu? Pois é, pois é. E eu concordo muito, muito com a observação, que eu acho que foi o Mauro que fez de manhã, né, no Poço de Bola, isso é caro do Eurico Miranda. Mas, infelizmente, o Landin e o Bap, enfim, aí o diretor, tem muito de Eurico Miranda. Tem muito. Tem muito. Aquele jeito meio truculento, aquele negócio primeiro eu, infelizmente, existe isso. Essa questão do All é um absurdo. Você pode até fazer como o Flamengo está fazendo, se acha o direito disso, processar o All. Ok. Agora, impedir o trabalho da imprensa de entrar no ninho, é ridículo. Isso é absolutamente... Isso é a cara do Eurico Miranda. E cada vez mais, Landin e sua turma parecem Euricos Miranda com vidro elétrico, airbag, teto solar e coisa e tal, mas o chass...